O que é a gente hoje, hein? Bora, vem com ele! Angelina, fui, saia, que é top! E entregamos para todo o Brasil! Anota o ZAP aí! 21-99-85-34-610 Autoestima é tudo! Angelina, por saia, isso! É você top demais! Angelina, você vai ter Bora, vem, é frete! Vamos lá! Demais! Vou mostrar para vocês! Vem cá! Aqui, ó! Na subida do sinal! Com a Doutor Pereira de Santos hoje! Doutor Pereira de Santos, ganha o de sinal! Subida do sinal, vem comigo! Aumenta o troca! Quer ver roupa, né? Vou mostrar para vocês! Vem comigo! Mostra a força de vocês, mulher! Acesse o total! Uh! 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 Linda, marca, filhosa! Saqueta! Tira, saqueta! Uh! Linda! Uh! Vem cá na talha! Uh! Colete! Uh! Linda! Tira o colete na talha! Uh! 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 Vou mostrar a roupa pra você! Linda! Angelina, a plus size pra você! Bora aí, Michele! Coletinho! Luzinha de 24,99, shortinho de 34,99! Linda! Vai lá do Salão Loco! Vai lá, meu bem! Mas se solta, Linda! Linda! Mostra, costa, pra que feio! Linda! Vem cá, fica aqui! Vem cá, vem cá, vem cá! Tá verde, por cima, olha a terra! 24,99! Olha que maravilhosa! Linda! Olha que luxo! Linda! 24,99! Apenas! Linda! Vem cá, shortinho! Uhul! 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 34 e no 29! Uhul! 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 Não, velho! Nil! Maravilhosa! 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 Leila! Maravilhosa! Uhul! 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 Vem comigo, Leila! Arrasa, Leila! Uhul! Uhul! Maravilhosa! Tchau! Maravilhosa! Maravilhosa? Maravilhosa! Nelino com fobrosa! Ah! Maravilhosa! Maravilhosa! Uhul! Carvalho! Uhul! arts! Isso, gosta mais Mais mexe aqui no outro Vamos arrombar R$109,99 Ó É bem básico Estampado Olha que lindo Cerrado Chama no zap da loja Quer roupa, né? Vai mostrar Tatiada, linda Olha lá Chegada pro site Linda Que barra é essa, mulher? Que linda Linda Maravilhosa É top Linda Anote o zap aí R$109,99 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 Olha que lindo Maravilhosa Uhul Cordinha assim Cibulida Chama no zap Uhul Bora lá Chama no zap da loja Uhul O Dr. Pereira dos Santos R$285,00 O melhor do zap pra você Uhul Vem Uhul Cibulida Uhul Bora lá Maravilhosa Cibulida Emelie Pra você Bora Cibulida Cibulida Ô mulherão Ô mulherão Cibulida Ô mulherão Uhul Mulherão Linda Uhul Bora lá Uhul Arrasou Emelie Linda Olha a calça da Emelie Que linda Mulherão Linda É isso aí Você que é grande Você tem aqui na Angelina Pulsais O melhor do Pulsais Olha que lindo Tá se sentindo como Linda Maravilhosa Uhul Obrigado Olha a calça da Emelie Olha a calça da Emelie É Angelina Pulsais Olha que espetáculo Angelina Pulsais e é toque Entregamos para todo o Brasil Anota o zap da Emelie Anota o zap da Emelie 21-99-85-34-6-10 Uhul A autoestima é tudo Uhul A autoestima é tudo A autoestima é tudo A autoestima você vai ter Linda A autoestima vai valer Linda Uhul Uhul Gordinha alfa sal Angelina Pulsais Uhul É roupa Chama no zap da loja Olha a Emelie que linda Tá Chama no zap da loja Luzinha na Emelie Luzinha Uhul 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 Vem pra cá Rua Doutor Pereira No estados 285 Tem mais Tem mais Tem mais Bora lá mulher Eita Uhul Arrasou 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 A autoestima é tudo Arrasou Quanto custa esse vestido Angelina Pulsais É toque Só E entregamos para todo o Brasil A autoestima é aí 21 Chama no zap da loja Uhul Lindo A autoestima é tudo Uhul Lindo Segura aí Segura aí Uhul Gordinha alfa sal Angelina Pulsais Maravilhosa Vou pra cá É você Gar seafood Je Och Ninha Vem pra lá conseguem Maravilhosa Vem pra lá Entre eu Aí, tem mais pra você Com a doutora Pereira de Santos 285 Chama no zap da loja 21-998-53-46-10 Tá aqui em cima da população Vem comigo Vai mulher Angelina Fui Sainz é top E chegamos para todo o Brasil Eita, Lelê 21-998-53-46-10 Eita, Lelê Escula show Aí, traz aqui, traz aqui Olha, marcadão da Leila Gente, lindo, lindo 119,99 É Angelina Fui Sainz Linda É a menina, gente É a menina 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 Maravilhoso Vai, meu amor Segue, meu amor É a menina É de mais É Angelina Fui Sainz É Angelina Fui Sainz Úiuuuu É de mais É Angelina Fui Sainz É Angelina Fui Sainz Votor Pereira de Santos 285 Entregamos para todo o Brasil Tem mais Nossa Tatiana Bora lá Que isso, hein? Que isso, gordinha? Linda Olha que esculacho Olha isso Tem mais jeans ali Não tem? Cadê o jeans? Segura, Tatiana Segura, Tati Isso, rosa aí Lá, 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 segura Segura Aí, pega isso aqui Pego, pega aí, Pego Pego Você top demais É o germinato É o germinato É o germinato Muito bom Sucesso Total Bora lá Linda Bota o colete Bota o colete O colete Bota o colete 99,99 Bora lá Chama o Zab da loja Que a gente Fala tudo pra você Tá? Vem com o brilho Bota o colete Bota o colete Bota o colete 99,99 E a jaqueta Maravilhosa Bora, Tatiana Vida Isso Maravilhosa Linda Autoestima Autoestima é tudo Autoestima é tudo Esquece não Amar a Deus sobre todas as coisas É o teu próximo como a ti mesmo Tá bom? É isso É o segundo mandamento Se ame Tá? Não importa Não gostam de você Beijinho no ombro Porque eu não gosto Eu me amo Bateando também Vida Bora lá Meu Deus Olha isso Meu Deus Vou até sair Peraí Deixa eu sair Vai Maravilhosa Maravilhosa Novos APE 21 99 85 34 6 10 Estima é tudo Escolachou Linda Cadê a blusinha dela? Quem tem? Tá Vamos parar ali Por causa da luz Melhor Vem comigo Linda Maravilhosa Tem tamanho 56 Tem tamanho 56 Com certeza Tem tamanho 56 A bermuda tem até o 64 A bermuda vai até o 64 A blusinha vai até o 58 Vem cá Linda Vem cá Mostra aqui na sala Por causa da luz Isso 54 Que é o 4 Que é o menor Olha que pequenininha vai Autoestima é tudo Uuuuuh A bermuda Olha que especial Até o 64 Até o 64 Menina vai Beleza Isso Chama no zap da loja Entregamos Para todo o Brasil Tá Fazendo aqui Que linda Tá Mulherão Tá Jovem Jovem Bonita Tá É isso Tem mais Vou te mostrar mais Chama no zap da loja Que a gente faz chamada de vídeo Tá Bora lá Isso Bora lá Moleque Macaquinho É tudo Uuuuh Angelina é Angelina é Aê Você bonita é É Bem vestida é A Angelina No size Aê que linda Mão Para a alça Uh Bora aí Segura aí Vamos dançar Vai Segura aí Uh Angelina é top demais É 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 Bora lá Mostra uma caixinha dela Olha que linda Ó É Superarco astral Ó É É Macaquinho Volta a curva Promoção Promoção 49,99 Apenas Uuuuh Não 39,99 Siga aqui Caminado Tá gente Filho de discoraica 49 e 99 Chama no zap da loja Chama no zap da loja Hã? Número do zap 21 21 9,9,8,5,3,46,10 Quando acabar a live vai tá aqui em cima É só voltar Vem aqui em cima no telefone Gostaram do seu vestido hein Gostaram do seu vestido hein Uh Ó Tá na promoção Pra acabar 99,99 Moda cristã Tá É isso É isso Bora lá mulher Vamos abrir 9,9,8,5,3,4,6,10 Autoestima é tudo Tem mais Demais Uh Autoestima é tudo Tem mais pra você Uh Bora além Olha isso Uh 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 Lenda Viu Demais Uh 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 Vai Lenda Uh 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 Bote Angelina Pulsais pra você! Uuuuuh! É Angelina Pulsais! É Angelina Pulsais! É Angelina Pulsais! É a loja! É demais! É Angelina Pulsais! Angelina Pulsais e é toque! Entregamos para todo o Brasil! Anota o sábio aí! Vinte e um! Nove 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 Tenho mais pra você. Chama no zap da loja. E aí? Bora, Tatiana, linda! Arrasou! Maravilhosa! Angelina, o site é top! É top! Vamos para todo o Brasil. Arrasou o zap aí. 21, 9, 8, 5, 3, 4, 6, 1, 0. Algoestima é tudo! Angelina, você vai ter... Algoestima pra ver... Algoestima é tudo! Segura aí, Tatiana! Bora aí! Pode vir! Linda! Liga a net! E tem gostinha! E o que a loja vai ter? Tá, gente? Ó! Que maravilhosa! E essa! Você tem que ter sua vestida! Olha que maravilhosa! Desculpa, gente! Pode pra cá! Uhul! É a capa dela, hein? É a capa dela! Isso! Agora eu vou mostrar... Amor! Também! Do meu! Mota, Cristian! Tá? É a capa dela! Rosinha! R$29,99! Basta, J$49! É a capa dela! R$29,99! Vai citar! É o Sra. 44 e 99, que lindas. É pra acabar. Enquanto curar esse toque, linda, vem pra cá. Gordinha assim, mal vestida, jamais. Tá? Bora lá, Tatiana, vem comigo. Uuuuh! É Angelina Pussais, é a loja, é demais. É Angelina Pussais, é Angelina Pussais. É Angelina Pussais, é Angelina Pussais. É Angelina Pussais, é Angelina Pussais. Tenho mais pra você. Nós estamos aqui em Doutor Pereira dos Santos, na subida do sinal, número 285, tá? Você que pode, compartilha essa live aí, ajuda a gente a ficar de pé, clica na página, tá? Precisamos ficar de pé diante de tanta dificuldade aí, tá bom? E eu agradeço a todos que acompanham, de coração, tem mais. Vem cá, vamos comigo. Uuuuh! Nossa! Olha isso! Meu Deus! Emily! Rebentou! Rebentou! Olha esse vestido! Olha esse vestido, gente! Maravilhoso! Tá? Isso é roupa de boutique, tá? Linda! Aí, que delícia! Linda! Jovem! Linda! Bonita! Linda de bonita! Uuuuh! Maravilhosa! Bora lá! Angelina Pusai, o que é pra você? Uh! A nota do zap é, 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 21, 99, 85, 64, 60. E na estima é tudo! A estima é forrado! Vem pra trás, figaria, tamanho, até o 58, tá? Aí, Vitor! Vem pra cá! Vamos, beijo pra Ana! Oh, não, beijo! Beijo pra todos vocês que estão acompanhando essa música aqui! Oh, meu Deus! É muito beijo! Beijo pra todos! Bora, linda! Uh! Linda! Autoestima é tudo! Autoestima é tudo! Nós somos uma fábrica de autoestima! Acompanha a nossa página aí que você vai ver, tá? Acompanha! Tem outra página aí aqui, só falo de Deus! Pra orar todos os dias, porque sem Deus não somos nada! Quem me dá a direção de tudo é Deus, tá? É Ele que leva até você a nossa loja, a nossa alegria, porque a nossa alegria vem daqui, ó! Viu, Deus! Tá bom? Vem comigo! Vamos mostrar mais, vem! Bora lá! Vem! Uh! Linda! Eita, lelê! Forrado esse vestido, hein! Linda! Bora! Faz entrega na barra, entregamos pra todo o Brasil! Chama, nos abre, faça a mensagem que a gente entra em contato! Entregamos pra todo o Brasil! Bora lá! A moto usada é 21 998534610! Autoestima é tudo! Dá uma voltinha, voltinha! Vai, chetinha! Uh! 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 Ui! Cadê os vestidos? Cadê os vestidos? Vamos mostrar aqui! Vem cá! Vem pra cá! Vem pra cá! O número da loja! O zap da loja! 21 998534610! Vai ficar aqui em cima da publicação, tá? Daqui a pouco você volta lá! Vem cá! Chega aqui! Pode a luz! Pode a luz! Chega pra cá na cara! É isso! Não! 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 É tudo 99 e 99 Tamanho especial Bora lá Qual o endereço da loja? Rua Doutor Pereira dos Santos 285 Em Itaporaí, na subida do sinal Você que vem de São Gonçalo de Alcântara Você desce ali na drogaria Max Vira a primeira esquerda e a segunda esquerda Já vai estar aqui na subida do sinal Você vem parando Porque aqui na loja não tem jeito de parar aqui Mas você já vem parando, tá bom? E chama no zap da loja A gente explica melhor 21, 9, 9, 8, 5, 3, 4, 6, 10 Tenho mais pra você Quem tá fazendo aí? Venha mulher! Isso, isso, linda Tá pronto? Algo chama pra valer Isso, foi Angelina é top demais Angelina você é capaz Mota cristão, linda Gordinha na moral É super alto astral É dela Angelina Blue Size É você bem mais bonita É você top demais Angelina é Vamos continuar com isso, hein? Vai, 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 que beleza Ai, que delícia! Alto astral! Aí! A gemilidade pra você! Tá? Uhul! Linda! Jovem! Linda! Uhul! Mostra aqui, Liana! Pode amar! Vai aí, vai! Amor, está bom! Amor, está bom! Muita variedade pra vocês! Gente, olha que maravilhoso! 3, 4, 6, 0 Uhul! Algo, estima! Olha que lindo! Amor! Angelina é É Ser bonita É Uhul! Vai pra caminhar! Uhul! Vem! Vem, vem pra cá! Vem pra cá! Te enganei agora! Vem! Uhul! Mostra! Isso! É! Deixa eu segurar! Vem pra cá! Vem pra cá! Uhul! 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 Autoestima Demais! 149,99! Esse é da mão de joelhas! Esse é da mão de joelhas! Esse é da mão de joelhas! Tamanho menor! Uhul! Uhul! Especial! Isso! Esse é da mão de joelhas! E entregamos para todo o Brasil. É isso. Zap da loja 21, 9, 9, 8, 5, 3, 46, 10. Entregamos para todo o Brasil. Pinta. Entregamos para todo o Brasil. Anota o Zap aí. 21. 3, 4, 6, 1, 0. A autoestima é tudo. Vou te mostrar mais. Cadê? Beleza. Beleza. Boa. Moda Cristã com Tatiana. Maravilhosa. Bora. Linda. Bora. Maravilhosa. 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 Assim para isso. Nós estamos aí. Ah, autoestima é tudo. É Angelina Pussai. É a loja. É demais. É Angelina Pussai. Linda. É Angelina Pussai. Linda. Maravilhosa. Tá? Linda, linda, linda. Tem mais vestido que você. Vou mostrar. É Angelina Pussai. Bora lá. Olha que lindo. 129, 1999. Olha que sorte, gente. Que espetáculo. 9. 9. 8. 5. 3. 4. 6. 1. 0. Autoestima é tudo. Na Geolina você vai ter. Autoestima pra valer. Gordinha, alfa, astral. Angelina Pussai. Bora lá. Uhul. Vai, Cacão. É você que é demais. Cadê? Uhul. Linda. Uhul. Olha isso. Uhul. Maravilhosa. Uhul. Arrasou. É Angelina Pussai. É a loja que é demais. É Angelina Pussai. É Angelina Pussai. Maravilhosa. Autoestima é tudo. Uhul. Uhul. É Angelina Pussai. Isso. Uhul. Agora vem todo mundo pra cá. Pera aí. Vem comigo. Vem. Maravilhosa. Maravilhosa. Vem. Uhul. Vai pra cá. Uhul. Vem com a mão aqui. Vai pra cá. Maravilhoso. Uhul. 21. 9. 9. 8. 5. 3. 4. 6. 1. 0. Desde já agradecendo a todos vocês que acompanharam e te pedindo, por favor, compartilha essa live, pra que as gordinhas saibam que a gente tem o melhor do Pussai. O melhor do Estado do Rio, porque não dizer de todo o Brasil. É Angelina Pussai. 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 Vai roda aí. Vai roda aí. Vai roda aí. Tchau! Tchau!